Sutra Mahayana Duma Parinirvana Tomui Duma Parinirvana tradução original para o inglês de Kozu Yamamoto. Editado e revisado por Dr. Tony Page e tradução para português do Brasil por Marcos Ubirajara de Carvalho e Camargo capítulo 1, introdução página 3 capítulo 1, introdução assim eu ouvi. Naquele momento, o Buda encontrava-se em Kuzinagar, Kuzinagar-ha, na terra dos malas, próxima ao rio Ajitavati, onde ficava uma dupla de árvores sala. Naquela ocasião, grandes monges, tão numerosos quanto 80 centenas de milhares de bilhões deles, estavam com o honrado pelo mundo. Eles circundavam-no completamente. No décimo quinto dia do segundo mês, 15 de fevereiro, como o Buda estava prestes a entrar no nirvana, ele, com o seu poder transcendental, emitiu uma poderosa voz que preencheu o mundo e alcançou o mais elevado dos céus. E disse a todos os seres de tal forma que todos pude sem compreender, hoje, o Tathagata, merecedor de ofertas e supremamente iluminado, sente piedade, protege e, com um pensamento único, vê a todos os seres como seu próprio filho Raula. Assim, ele é o refúgio e o abrigo do mundo. O supremamente iluminado honrado pelo mundo está prestes a entrar no nirvana. Todos aqueles que tiveram dúvidas podem agora indagar sobre elas. Naquela ocasião, ao alvorecer, o honrado pelo mundo emitiu da sua boca raios de luz de variadas cores, a saber, azul, amarelo, vermelho, branco, cristal e ágata. Os raios de luz resplandeceram sobre os três mil grandes sistemas de mil mundos búdicos. Também, as dez direções foram igualmente iluminadas. Todas as ofensas e aflições dos seres dos seis domínios, em razão de terem sido iluminados, foram espiadas. As pessoas viram e ouviram isto, ficando profundamente aflitas e preocupadas. Todos choraram e lamentaram tristemente, ó, Pai amado! Ó, que dia! Ó, que tristeza! Eles levantaram suas mãos, entre suas cabeças e peitos, e choraram copiosamente. Alguns tremiam. Choravam e soluçavam. Naquela ocasião, a terra, suas montanhas e grandes mares tremeram. Então, todos disseram uns aos outros, vamos por agora esconder nossos sentimentos. Não vamos enlouquecer de tristezar. Vamos rapidamente para Kusinagar, na chamada Terra dos Malas. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Na página 4, tocar os pés do Tathagata, prestar-lhe homenagem e implorar, ó, Tathagata! Por favor, não entre no Parinirvana, mas fique aqui por mais um Kalpa ou menos que isso. Eles juntaram as palmas das suas mãos e disseram novamente, o mundo está vazio. A fortuna nos abandonou, a maldade aumentará no mundo. Ei você! Aprecie-se, vamos rapidamente. Em breve, o Tathagata certamente entrará no Nirvana. Eles também diziam, o mundo está vazio, vazio. Se nos apartarmos do honrado pelo mundo, e surgirem dúvidas, a quem iremos indagar? Naquela ocasião, lá estavam muitos dos discípulos do Buda, tais como o venerável Makachayana, Vakula, e Upananda. Todos esses grandes monges, quando viram a luz, ficaram ento agitados, a ponto de não conseguirem conter-se. Seus pensamentos tornaram-se confusos, e o caos reinou. Choravam em voz alta e demonstravam um variado grau de tristeza. Estavam presentes, naquela ocasião, oito milhões de monges. Todos eram arats. Eles eram inabaláveis em seus pensamentos e, possuindo autocontrole, poderiam agir como desejassem. Eles haviam se apartado de todas as ilusões e todos os seus órgãos sensoriais estavam subjugados. Como grandes reis dragões, Naga igual é uma palavra do Sanskrit e do Pali que designa uma deidade ou classe de entidades ou seres, que assumem a forma de uma enorme serpente, mas muitas vezes com os troncos e cabeças humanas, encontrada tanto no Budismo como no hinduísmo. Eles eram perfeitos nas grandes virtudes. Eles eram versados na sabedoria do vazio e perfeitos em sua autoralização. Eles eram como uma floresta de sândalos cercada por sândalos, ou como o rei leão cercado por leões. Eles eram completos em tais virtudes. Eram os verdadeiros filhos do Buda. Ao alvorecer, tão logo o sol nasceu, eles levantaram-se de suas camas no local onde viviam e estavam para escovar seus dentes quando viram a luz que emanava da api sua do Buda. Então, disseram uns aos outros, apreciem-se com o banho, a higiene bucal, e limpem-se. Tão logo eles disseram, seus pelos arrepiaram por todo o corpo e seu sangue corria tal que pareciam flores da palasa, também chamada kanakabutea frondosa árvore que dá flores vermelhas que teria muitas. Capítulo 1. Introdução. Página 5. Propriedades ocultas. Lágrimas encheram seus olhos, os quais expressavam grande dor. Para trazer benefícios e paz aos seres viventes, para estabelecer a verdade transcendente do vazio do Mahayana, para revelar o que o Tathagata havia ensinado latentemente por conveniência, tal que todos os seus sermões nunca se perdessem, e para subjugar os pensamentos de todos os seres, eles correram para onde o Buda estava. Eles caíram aos pés do Buda, tocaram-lhe com as suas cabeças, circundaram-lhe uma centena de milhares de vezes, juntaram as palmas das suas mãos, prestaram-lhe homenagem, recuaram e postaram-se a um lado. Naquela ocasião, lá estavam presentes mulheres tais como Kudara e monjas como Subadra, Upananda, Sagaramati, e seis milhões de monjas. Eram todas grandes aratos. Todas já sem falhas, elas eram imperturbáveis em seus pensamentos e podiam agir como lhes aprovesse. Elas eram livres-se de todas as ilusões e todos os seus sentidos orgânicos, órgãos sensoriais, estavam subjugados. Como grandes reis dragões, elas eram perfeitas nas virtudes. Elas haviam alcançado a sabedoria do vazio. Também, ao alvorecer, tão logo o sol havia nascido, seus pelos arrepiaram por todo o corpo e seu sangue corria em suas veias tal que pareciam flores palasa. Lágrimas encheram seus olhos, os quais aparentavam grande tristeza. Elas desejavam beneficiar os seres, trazer a paz e a felicidade, e estabelecer a verdade transcendente do vazio do Mahayana. Elas pretendiam manifestar o que o Tathagata havia ensinado latentemente por conveniência, tal que todos os seus sermões não desaparecessem. No sentido de subjugar os pensamentos de todos os seres, elas correram para onde o Buda estava, tocaram seus pés, circundaram-no uma centena de milhares de vezes, juntaram as palmas das suas mãos, prestaram-lhe homenagem, recuaram e postaram-se a um lado. Dentre as monjas, havia aquelas que eram nardas de bodhisattvas e humanos. Elas haviam atingido os dez estágios, do desenvolvimento do bodhisattva, e a condição de não retroação. Elas nasceram como fêmeas, de modo a ensinarem os seres. Elas sempre praticaram as Qua Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 6 e destruo virtudes ilimitadas, da benevolência, compaixão, da intenção amável, alegria simpática, e equanimidade, atingindo dessa forma um ilimitado poder para a realização do trabalho do Buda. Naquela ocasião lá estavam também bodhisattvas masattvas tão numerosos quanto as areias do rio Ganges, e que eram todos nagas de humanos, que haviam atingido os dez estágios, do desenvolvimento do bodhisattva, e a condição de não retroação. Como um meio hábil, eles haviam adquirido a vida como humanos e eram chamados bodhisattvas sagaraguni e xayamati. Tais bodhisattvas masattvas eram em número como dito acima. Todos eles prezavam o Mahayana, residiam nele, compreendiam-no profundamente, amavam-no e protegiam-no, e respondiam bem às questões mundanas. Eles fizeram seus votos e cada um disse, aqueles que ainda não atingiram a via, eu conduzirei a outra margem. Através dos inumeráveis calpas passados, tenho mantido os puros preceitos, e agido em sua observância. Farei com que aqueles não libertos ainda ganhem a via, tal que eles possam transportar a semente dos três tesouros. E nos dias que virão, girarei a roda da lei, e adornando-me grandiosamente, completarei todas as inumeráveis virtudes, e verei os seres como meus próprios filhos. Eles, do mesmo modo, no alvorecer, encontraram a luz do Buda. Todos os seus pelos arrepiaram por todo o corpo e seu sangue corria tal que pareciam flores da apalasa. Lágrimas encheram seus olhos, os quais expressavam grande dor. Também, para trazer benefícios e paz aos seres viventes, para manifestar o que o Tathagata havia ensinado latentemente por conveniência, para evitar que os seus sermões se perdessem, e para subjugar todos os seres, eles correram para onde o Buda estava, circundaram-no uma centena de milhares de vezes, juntaram as palmas das suas mãos, prestaram-lhe homenagem, recuaram e postaram-se a um lado. Naquela ocasião, lá estavam presentes leigos, seguidores da lei do Buda, tão numerosos quanto as areias de dois rios Ganges. Eles mantinham em observância os cinco preceitos e a sua conduta era perfeita. Lá estavam leigos tais como rei da virtude imaculada, supremamente capítulo 1, introdução página 7 virtuoso e outros, em número como dito acima. Eles cultivavam profundamente o pensamento de combater os opostos tais como, tristeza versus alegria, eterno versus não eterno, puro versus impuro, eu versus não eu, real versus irreal, refugiar-se versus não refugiar-se, seres versus não seres, sempre versus nunca, paz versus não paz, criado versus não criado, rompimento versus não rompimento, nirvana versus não nirvana, argumentação versus não argumentação, e, assim, sempre pensando em combater tais opostos dos elementos do Dharma como estabelecido acima. Eles também sempre louvavam a audição do insuperável Mahayana, agiam em concordância com o que ouviam e prezavam ensinar os outros. Eles mantinham em observância os preceitos da moral imaculada e prezavam o Mahayana. Uma vez que eram autorrealizados, eles faziam com que outros que prezavam o Mahayana sim se sentissem. Eles absorveram a sabedoria insuperável muito bem, amavam e protegiam o Mahayana. Eles conheciam bem os caminhos do mundo, conduziam aqueles que ainda não haviam alcançado a via para a outra margem da vida, emancipavam aqueles ainda não emancipados, e protegiam a semente dos três tesouros de tal forma que ela não morresse, e tal que, nos dias futuros, eles pudessem girar a roda da lei, adornar-se grandiosamente, apreciar profundamente os puros preceitos morais, obter a realização de todas essas virtudes, tendo um sentimento de grande compaixão para com todos os seres, sendo imparciais e não dúbios, e vendo todos os seres como seus próprios filhos. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Na página 8 a cena do Parinirvana do Buda também, logo cedo quando o sol acabara de nascer, no sentido de prover a cremação do corpo do Tathagata, as pessoas carregaram em suas mãos dezenas de milhares de fardos de madeiras fragrantes tais como sândalo, aloés, sândalo do goiça e madeiras celestiais que, com seus cernes e anéis anuais, fulgurassem nos maravilhosos matizes dos sete tesouros. Na queima, os vários matizes pareciam cores pintadas, verdadeiras maravilhas emanadas do poder do Buda, e que eram azul, amarelo, vermelho e branco. Eram agradáveis aos olhos de todos os seres. Toda a madeira foi cuidadosamente impregnada com vários tipos de incenso como açafrão, aloés, sarjarasa, e outros. Flores tais como tipala, lotus azul, kumuda, noturna, que floresce ao luar, padma, lotus vermelho, pipundarica, lotus branco, foram espalhadas como adornos. Acima de todas as madeiras fragrantes estavam pendura dos estandartes das cinco cores. Eles eram leves e delicados, como velhos celestiais tecidos em calzeia, xuma e seda. As madeiras fragrantes eram carregadas em carruagens decoradas, as quais fulguravam em cores tais como azul, amarelo, vermelho e branco. Seus varais e raios eram todos encrustados com os sete tesouros. Cada uma dessas carruagens era puxada por uma junta e quádrupla de cavalos que corriam como o vento. Na frente de cada carruagem estavam cinquenta e sete estandartes de plantas ornamentais, sobre os quais estavam espalhados finos véus de ouro verdadeiro. Cada carruagem tinha cinquenta maravilhosos docéis finamente decorados com grinaldas de utipala, kumuda, padma e pundarica. As pétalhas dessas flores eram de puro ouro, e seus cálices feitos de diamante. Havia nas flores muitas abelhas negras, que se juntavam ali, brincavam e se divertiam, emitindo uma música maravilhosa. Aquela música falava da impermanência, da tristeza, da vacuidade do não eu. Aquela música também falava sobre o que o bodhisattva originalmente faz, o trânsito do Buda neste mundo. Danças, cânticos, e dança de máscara se sucediam, tocadas por instrumentos musicais tais como chene, flauta, harpa, sial e o capítulo 1, introdução página 9-chan. Da música, emergia uma voz que dizia, oh, que dia aflito, dia de aflição. O mundo está vazio. Na frente de cada carruagem estavam monjas segurando bandejas decoradas com várias flores tais como tipala, kumuda, padma, pundarika, vários tipos de incensos como o de cuncuma e outros, incensos fumegantes, todos maravilhosos. Eles carregavam vários utensílios para preparar alimentos para o Buda e a sanga. O cozimento dos alimentos em água das oito virtudes teve como combustível as madeiras de sândalo e aloés. Os pratos eram delicados, belos e em seis sabores, amargo, azedo, doce, picante, salgado e adstringente. Suas virtudes eram três, um, leves e suaves, dois, puros, e três, a verdadeira culinária. Equipados com tais utensílios, eles correram para a terra dos Malas, região no norte da Índia, rumo à floresta de árvores Sala, Sala, Choreia Robusta, uma espécie de árvore da Ásia. Lá, eles forraram todo o chão com areia e cobriram-no com tecidos de kalinga, cambale e seda. Essa cobertura estendia-se por um espaço de doze ojanás, uma ojana igual 15 e 20 quilômetros, para o Buda e a sanga. Eles erigiram trunos de leão, sinhazana, incrustados com os sete tesouros. Os tronos eram tão altos e largos quanto o Monte Sumeru. Acima desses tronos estavam içados palhos finamente decorados. Grinaldas de todos os tipos pendiam lês, e de todas as árvores Sala também pendia maravilhosos estandartes e docéis. Maravilhosas essências foram arpergidas entre as árvores e várias flores maravilhosas colocadas ali. Todos os monges então disseram uns aos outros, ó, todos os seres. Se sentirem necessidade, comidas, roupas, cabeças, olhos, membros e todas as coisas vos esperam, tudo será vosso. Enquanto faziam os oferecimentos, a avareza, a ira, a corrupção e os venenos abandonaram as suas mentes. Nenhum outro desejo, nenhum pensamento de alguma graça ou prazer lhes distraia. Seus pensamentos estavam voltados unicamente para a insuperável e puramente iluminada, Bodhi. Todos esses monges eram bem estabelecidos no estado de Bodhisattva. Eles tão bem disseram para eles mesmos, o Tathagata agora aceitará nossas comidas e entrará no Nirvana. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 10 Conforme eles disseram isto, todos os pelos através dos seus corpos arrepiaram e o seu sangue corria tanto que seus corpos pareciam a flor palasa. Lágrimas encheram os seus olhos, expressando uma grande dor. Cuidadosamente, cada um carregou os utensílios das comidas nas carruagens decoradas, incenso de madeira, estandartes, palhos de cordos, comidas, e foram todos correndo para onde o Buda se encontrava. Eles tocaram os pés do Buda, fizeram-lhe oferecimentos, circundando-os cem mil vezes. Eles choraram copiosamente. A terra e o céu agitaram sem concordância. Eles bateram em seus peitos e choraram. Suas lágrimas corriam como chuva. Disseram uns aos outros, ó que dia aflito! O mundo está vazio, está vazio. Eles se atiraram ao chão diante do tatagata e disseram-lhe, ó tatagata, por favor, tenha piedade e aceite nossos oferecimentos. O honrado pelo mundo, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio, e não recebeu, os oferecimentos. Por três vezes eles rogaram, mas suas súplicas não foram ouvidas. Frustrados em seu objetivo, os monges entristecidos sentaram-se em silêncio. Isto foi como no caso do pai compassivo, mas que tinha apenas um filho. Este filho, de repente, torna-se doente e morre. Ao cabo da cremação, o pai retorna para a casa mergulhado em grande aflição. O mesmo era o caso de todos os monges, que choraram e ficaram profundamente aflitos. Com todos os seus utensílios colocados no local seguro, os monges recuaram e sentaram silenciosamente a um lado. Naquela ocasião, lá estavam monjas, numerosas como as areias de três rios Ganges, que eram perfeitas na observância dos cinco preceitos e na conduta. Dentre elas estavam monjas tais como Ayazguna, Gunamai e Visaka que lideravam 84 mil monjas e que, assim, poderiam proteger propriamente o verdadeiro Dharma. No sentido de prover a travessia de inumeráveis centenas de milhares de seres para outra margem, elas haviam nascido como mulheres. Elas depuraram severamente seu autocontrole sob a luz das leis monáticas e meditavam sobre suas próprias pessoas. Como as quatro víboras, os quatro principais elementos que são a terra, o ar, o fogo e a água. Este corpo carnal capítulo 1, introdução página 11 é constantemente atacado e devorado por inumeráveis vermes. Cheira mal e é corrompido. Esconde a ganância. Este corpo é detestável, como a carcaça de um cão. Este corpo é impuro, e dele nove furos evacuam impurezas. É como se fosse um castelo, com o sangue, tecidos, tronco, ossos e pele formando suas paredes externas, braços e pernas servindo como baluartes, os olhos como bocas de canhões e a cabeça como torre principal. O rei pensamento está sentado lá dentro. Esse castelo carnal é aquele que todos os budas honrados pelo mundo abandonam e que os mortais comuns e ignorantes sempre amam e apegam-se a ele. Semelhantemente aos raksasas, demônios devoradores de carne, a avareza, a ira e a estupidez nele se estabelecem. Este corpo é frágil como uma cana, como a heranda, planta mal cheirosa, a espuma e a bananeira. Este corpo em não eterno não permanece estável sequer por um segundo. Ele é como um relâmpago, água corrente ou uma miragem. Ou ainda, é como pintar um quadro na água, que desaparece tão logo é feito. Este corpo cai tão facilmente quanto uma grande árvore pendurada na barranca de um rio. Ele não durará muito. Ele será mordiscado e devorado por raposas, lobos, corujas, águias, corvos, abutres e cães famintos. Quem em som consciência se alegraria em devorar-se? Ainda que pudéssemos preencher a pegada de uma vaca com água, não teríamos a completa explicação do não eterno, o não puro, o mau cheiro e a corrupção deste corpo. Ainda que puséssemos triturar a grande terra e reduzí-la a grãos do tamanho de uma semente de mostarda ou do tamanho de uma partícula de pó, nunca poderíamos explicar completamente as falhas e males deste corpo. Sendo assim, deveríamos descartá-lo como lágrimas ou saliva. Em razão disto, todas as monjas exercitavam suas mentes em leis como vazio, sem fome e sem desejo. Assim, elas desejavam íntimo mais indagar e aguardar por um ensinamento do Sutras Mahayana e, tendo ouvido-o, explicá-lo para outros. Elas guardavam e mantinham os seus votos e depreciavam a forma feminina. A forma tem mais a ser repugnada e é, por natureza, não indestrutível. Assim, os seus pensamentos sempre viam corretamente as coisas e subjugavam a interminável roda do nascimento e da morte. Elas mantinham o Mahayana em observância e, elas próprias, eram bem nutridas por ele. Elas alimentavam Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 12 Pensamentos daquilo que o comprazia. Prezavam-no enormemente, defendiam-no e protegiam-no. Embora mulheres na forma, elas eram, de fato, não mais que bodizadas. Em plena concordância com os caminhos do mundo, elas os conheciam. Bem, ajudavam aqueles que ainda não haviam conquistado a outra margem e emancipavam a Aquiles ainda não emancipados. Elas protegiam a herança dos três tesouros, tal que eles nunca viessem a desaparecer, e tal que elas pudessem girar a roda da lei nos dias vindouros. Elas adornavam grandiosamente suas próprias pessoas, mantendo verdadeiramente em observância os preceitos proibitivos e, assim, acumulando tais virtudes. Seus corações compassivos abarcavam todos os seres. Eram imparciais e não dúbias, como se consideraria um único filho. Elas também, logo cedo quando o sol acabara de nascer, disseram umas às outras, aprecemos-nos hoje a floresta das árvores gêmeas. Os utensílios das monjas eram duas vezes mais. Elas levaram-nos para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés, circundaram-nos cem mil vezes e disseram, ó honrado pelo mundo. Trazemos conosco alimentos para o Buda e a sanga. Ó Tathagata! Por favor tenha piedade e aceite nossos oferecimentos. O Tathagata manteve-se em silêncio e não os aceitou. Como sua súplica não foi atendida, todas as monjas ficaram tristes. Elas recuaram e sentaram silenciosamente a um lado. Naquela ocasião, os Lik-Xavis, um famoso clã da época, do castelo de Vazali estavam presentes e havia outros tão numerosos quanto as areias de quatro rios-ganjas, que eram homens, mulheres, grandes e pequenos, esposas e filhos, parentes e servos dos reis do Jambu de Vipa. Seguindo o caminho, eles mantinham verdadeiramente em observância os preceitos proibitivos e eram perfeitos em sua conduta. Eles subjulgaram as pessoas que seguiam outros ensinamentos e que agiam contra o Dharma maravilhoso. Eles sempre diziam uns aos outros, nós teremos depósitos de ouro e prata para defender o doce e infinitamente profundo Dharma maravilhoso, de tal forma que ele florescerá. Façamos votos de sempre aprender o Dharma. Arrancaremos a língua daqueles que difamem o Dharma maravilhoso do Buda. Eles também oraram, se houver um monge que transgrida as proibições, nós o capítulo 1, introdução página 13 mandaremos de volta para a vida secular e o tornaremos escravo. Se alguém vier a perseverar no Dharma maravilhoso, nós o estimaremos e o serviremos como faríamos para nossos parentes. Se os sacerdotes praticarem bem o Dharma maravilhoso, compartilharemos da sua alegria e o apoiaremos, tal que ele cresça. Eles sentiam-se sempre alegres ao emprestar um ouvido para o Sutra Mahayana. Tendo ouvido, eles expunham amplamente para outros aquilo que tinham ouvido. Todos eram versados em tais virtudes. Estavam ali incluídos luk-chaves como, repositório puro e imaculado, puro e não indulgente, água do Ganges da pura e imaculada virtude. Todos eles disseram a si próprios, aprecemos-nos para onde o Buda se encontra. Muitos eram seus utensílios para oferecimentos. Cada luk-chave tinha 84 mil elefantes inteiramente decorados, juntamente com 84 mil carruagens de tesouros puxadas por juntas quádruplas de cavalos, e 84 mil gemas brilhantes como a lua. Havia também feixes de madeira combustível como a madeira celestial, sândalo e aloés, todos em número de 84 mil. A frente de cada elefante pendiam emblemas suspensos finamente decorados, estandartes e docéis. Mesmo os menores docéis mediam cerca de um yajana tanto na largura como no comprimento. Mesmo os mais curtos estandartes mediam 32 sojanas. E os mais baixos emblemas suspensos atingiam a altura de 100 yajanas. Com esses objetos para oferecimento, eles foram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés, circundaram-nos 100 mil vezes e disse Hanli, ó honrado pelo mundo. Aqui estamos com oferecimentos para vós, o Buda, e para a sanga. Por favor, tenha piedade e aceite-os. O Tathagata permaneceu em silêncio e não os aceitou. Não conseguindo o que almejavam, todos os luk-chaves ficaram tristes. Através do poder do Buda, eles elevaram-se no céu à altura de sete talas, onde permaneceram em silêncio. Além disso, naquela ocasião, lá estavam ministros e leigos ricos tão numerosos quanto as areias de cinco rios-ganjas. Eles prezavam o Mahayana. Se houvesse quaisquer seguidores de outros ensinamentos que canuniassem o Dharma maravilhoso, eles os subjugariam assim Sutra Mahayana. Duma Parinirvana, página 14, como o granizo e a chuva o fazem com a grama e as plantas. Eles eram luz solar, protetor do mundo e protetor do Dharma. Estes lideravam seus sectos. Seus utensílios eram cinco vezes mais do que aqueles que lhes precederam. Eles os carregaram para a floresta das árvores-salas-gêmeas, tocaram os pés do Buda, circundaram o Buda por cem mil vezes, e disseram, Oh honrado pelo mundo! Trouxemos para vós e a sangue utensílios para oferecimentos. Por favor, tenha piedade e aceite-os. O Tathagata permaneceu em silêncio e não os aceitou. Como seu desejo não foi atendido, os longevos ricos ficaram tristes. Através do divino poder do Buda, eles foram elevados à altura de sete talas do chão ao céu, onde permaneceram em silêncio. Naquela ocasião, lá estavam presentes o rei de Vasali e sua consorte, as pessoas do seu Arem, e todos os reis do Jambu de Vipa, exceto a Jata Satru e aqueles da torre do castelo e vilas do seu reinado. Estavam ali reis tais como Imaculado como a Lua e outros. Eles levaram com eles as quatro forças militares, elefantes, cavalos, infantaria e carruagens, e desejavam ir para onde o Buda se encontrava. Cada rei tinha pessoas e parentes tão numerosos quanto os 180 milhões de bilhões. As carruagens e soldados eram puxados por elefantes e cavalos. Os elefantes eram de seis presas e os cavalos corriam como o vento. Seus adornos e utensílios eram seis vezes mais do que aqueles que lhes precederam. Dentre todos os dois céus ornamentados, o menor deles cobria um diâmetro de oito yojanas. O menor dos estandartes mídia dezesseis yojanas. Todos aqueles reis perseveravam pacificamente no Dharma maravilhoso e detestavam leis distorcidas. Eles estimavam o Mahayana e sentiam profunda alegria nele. Eles amavam todos os seres como se ama um filho único. A fragrância dos alimentos e bebidas que eles levavam preenchi o ar ao redor de quatro yojanas. Eles também, logo cedo quando o sol acabara de nascer, carregaram esses deliciosos pratos e foram para a floresta das árvores-salas-gêmeas onde o Tathagata se encontrava e disse O Tathagata, ciente da ocasião, não os aceitou. Capítulo 1 Introdução Página 15 Com seus desejos não atendidos, todos aqueles reis ficaram tristes. Eles recuaram e tomaram assento a um lado. Naquela ocasião, lá estavam as consortes dos reis, tão numerosas quanto as areias de sete rios-ganjos, exceto a consorte do rei Ajatasatrô. De modo a salvar os seres viventes, elas manifestaram-se como mulheres. Elas estavam sempre conscientes das suas ações corporais e perfumavam seus pensamentos com as leis do vazio, sem fome e sem desejo. Dentre elas estavam as senhoras, maravilhoso mundo tríplice virtude amorosa. Todas essas consortes perseveravam pacificamente no Dharma maravilhoso, mantinham em observância as proibições e eram perfeitas em sua conduta. Elas se comportavam para com todos os seres como se fossem um filho único. Todas elas disseram, vamos todas rapidamente para onde o Buda se encontra. Os oferecimentos daquelas consortes reais eram sete vezes mais do que aqueles que lhes precederam, e constavam de, incenso, flores, emblemas pingentes, tecidos de seda, estandartes, docéis, e as melhores comidas e bebidas. Mesmo o menor dos docéis finamente decorados mídiades e seis sojanas. O mais baixo dos emblemas pingentes mídias sessenta e oito yojanas. A fragrância de suas comidas e bebidas espalhava-se por uma área de oito yojanas ao redor. Carregando todos aqueles oferecimentos, elas foram para onde o Buda se encontrava. Elas tocaram os seus pés, circundaram-no por cem mil vezes, e disseram a Buda, oh honrado pelo mundo. Viemos com os nossos oferecimentos para o Buda e a Sanga. Por favor, tenha piedade e aceite nossos últimos oferecimentos. O Tata Gata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Com suas suplicas não atendidas, todas as consortes ficaram tristes. Elas puxaram seus cabelos, bateram em seus seios e choramingaram como a mãe compassiva que acabara de perder seu único filho. Elas recuaram e tomaram assento silenciosamente. A um lado, naquela ocasião, lá estavam também deuses tão numerosas quanto as areias de oito rios-ganjas. Virupakasa liderava seu séquito e disse, oh irmãs, vejam bem, vejam bem. Os melhores oferecimentos de todos aqueles seres são para o Tata Gata e para os monges. Deveríamos agir Sutra Mahayana do Mapari Nirvana página 16 seriamente e fazer oferecimentos ao Tata Gata com utensílios tão maravilhosos quanto aqueles. Ele compartilhará, participará, dos nossos oferecimentos e entrará no Nirvana. Oh irmãs! É difícil encontrar um Buda, o Tata Gata, neste mundo. É também difícil fazer os últimos oferecimentos. Uma vez que o Buda entra no Nirvana, o mundo tornar-se-á vazio. Todas aquelas mulheres celestiais amavam o Mahayana e desejavam ouvi-lo. Tendo ouvido-o, elas o exporiam amplamente para outras pessoas. Prezando muito o Mahayana, elas também satisfaziam aqueles que estavam morrendo por ele. Elas protegiam o Mahayana muito bem. Se houvesse qualquer outro ensinamento que se opusesse ou invejasse o Mahayana, elas subjugavam-no severamente, assim como o granizo faz com a grama. Elas mantinham em observância os preceitos proibitivos e sua conduta era perfeita. Elas conheciam bem os caminhos do mundo, atravessavam aqueles que ainda não haviam alcançado a outra margem, e giravam a roda do Dharma. Elas protegiam a herança dos três tesouros, tal que eles nunca viessem a desapa recer. Elas estudaram o Mahayana e, assim, adornaram-se grandiosamente. Perfeitas em todas aquelas virtudes, elas amavam todos os seres igualmente, assim como se ama um filho único. Elas também, logo cedo quando o sol acabara de nascer, pegaram o incenso de madeiras celestiais em quantidade duas vezes maior que aquela existente no mundo humano. A fragrância de todo aquele incenso limpou todos os maus odores humanos. Suas carruagens tinham as coberturas brancas e eram puxadas por juntas quádruplas de cavalos. Cada carruagem era cortinada, e em cada um dos quatro cantos estavam pendurados sinos de ouro. De diversos tipos eram o incenso, as flores, os emblemas pingentes, estandartes, docéis, maravilhosas comidas e danças de máscara. Lá estavam sinhas anas, tronos de leão, cujos quatro pés eram de pura água marinha, berílio azul. Atrás dos sinhas anas estavam divãs incrustados com os sete tesouros. Na frente de cada divã havia um encosto para o braço feito de ouro. As luminárias eram feitas dos sete tesouros, e várias gemas serviam-lhe de lâmpadas. Flores maravilhosas espalhavam-se pelo chão. Tendo feito seus oferecimentos, todas essas deusas ficaram tristes em seu coração. As lágrimas verteram-lhes e grande foi a sua tristeza. No sentido de beneficiar os seres e torná-los felizes, Elas haviam completado a insuperável prática do todo vazio do Mahayana e propuseram revelar os secretos ensinamentos dos meios expedientes do Tathagata. Para evitar que os vários sermões viessem a se perder, elas foram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés, circundaram-no por cem mil vezes, e disseram a Buda, Oh honrado pelo mundo! Por favor, aceite nossos últimos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Todas aquelas deusas, com seus desejos não atendidos, ficaram tristes. Elas recuaram, tomaram assento a um lado, e permaneceram em silêncio. Naquela ocasião, lá viviam vários reis-dragões nos quatro quadrantes, tão numerosos quanto as areias de nove rios-ganjas. Eles eram Vazuque, Nanda e Upananda, que liderava seu secto. Também, todos aqueles reis-dragões, logo cedo quando o sol acabara de nascer, pegaram seus utensílios de oferecimentos, tão numerosos quanto aqueles dos humanos e seres celestiais. Carregando-os para onde o Buda se encontrava, eles tocaram seus pés, circundaram-no por cem mil vezes e disse Han-li, Oh Tathagata! Por favor, aceite nossos últimos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Todos os reis-dragões, com seus desejos não atendidos, ficaram tristes. Eles recuaram e sentaram-se a um lado. Naquela ocasião, lá estavam reis-demônio tão numerosos quanto as areias de dez rios-ganjas. Vajavana liderava seu secto. Eles disseram uns aos outros, aprecemos-nos para onde o Buda está. Trazendo com eles várias coisas como oferecimentos, duas vezes mais do que aquelas dos reis-dragões, eles foram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés, circundaram-no por cem mil vezes, e disseram-lhe, Oh Tathagata! Por favor, tenha piedade e aceite os nossos últimos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Com seus desejos insatisfeitos, eles sentiram tristeza, recuaram e sentaram-se a um lado. Sutra, Mahayana Duma Parinirvana, página 18 Naquela ocasião, lá estavam também reis-garudas, pássaros mitológicos, tão numerosos quanto as areias de vinte rios-ganjas. O rei-vitória sobre ressentimentos liderava seu secto. Também, lá estavam reis-gandarva, músicos-semideuses, que eram tão numerosos quanto as areias de trinta rios-ganjas. O rei-narada lhe dirrava seu secto. Também, lá estavam reis-kinara, cantores e dançarinos-celestias, tão numerosos quanto as areias de quarenta rios-ganjas. O rei-sudarsana liderava seu secto. Também, lá estavam reis-moragas, seres com cabeça de serpente, tão numerosos quanto as areias de cinquenta rios-ganjas. O rei-mazudarsana liderava seu secto. Também, lá estavam reis-azura, demônios titânicos e contenciosos, tão numerosos quanto as areias de secenta rios-ganjas. O rei-campalu liderava seu secto. Também, lá estavam reis-davanat, abundantes induações, tão numerosos quanto as areias de setenta rios-ganjas. O rei-água do rio-imaculado e badradata lideravam seu secto. Também, lá estavam haxasa, demônios carnívoros, tão numerosos quanto as areias de oitenta rios-ganjas. O rei-temível liderava seu secto. Abandonando o mal, ele não devorava humanos, mesmo em meio ao ressentimento, ele mostrava-se compassivo. Sua forma era horrível de ver, ainda que parecesse correto e austero devido ao poder do Buda. Também, lá estavam reis-da-floresta, tão numerosos quanto as areias de noventa rios-ganjas. O rei-mus-guildor liderava seu secto. Capítulo 1, Introdução Página 19 Também, lá estavam reis-possuidores dos dharanis, encantamentos, tão numerosos quanto as areias de mil rios-ganjas. O rei-grande-visão da proteção dos dharanis liderava seu secto. Também, lá estavam obcecações sensuais, espíritos, tão numerosos quanto as areias de cem mil rios-ganjas. O rei-sudarsana liderava seu secto. Também, lá estavam as deusas sensuais, tão numerosas quanto as areias de dez milhões de rios-ganjas. Secreção traço azul celeste, secreção da tristeza pelo cadáver, secreção da via imperial e visaca lideravam seu secto. Também, lá estavam os reis-da-obcecação da terra, tão numerosos quanto as areias de um bilhão de rios-ganjas. O rei-secreção esbranquiçada liderava seu secto. Também, lá estavam príncipes, guardiões celestiais, e os quatro anjos-guardiões da terra, tão numerosos quanto as areias de dez trilhões de rios-ganjas. Também, lá estavam os ventos dos quatro quadrantes, tão numerosos quanto as areias de dez trilhões de rios-ganjas. Eles trouxeram as flores sazonais extemporâneas de todas as árvores e espalharam-nas entre as árvores salagêmias. Também, lá estavam os principais deuses das nuvens e das chuvas, tão numerosos quanto as areias de dez trilhões de rios-ganjas, os quais disseram a si mesmos, quando o Tathagata entrar no Nirvana, faremos chover na ocasião da sua cremação e extinguiremos o fogo. Se lá houver alguém que sinta calor e murmure, tornaremos o ar frio. Também, lá estavam elefantes reais grandiosamente fragrantes, tão numerosos quanto as areias de vinte rios-ganjas. Dentre eles estavam Ravastin, Suvarnavarnastin, Arthastin, Elefante de Olhos Azuis Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 20 O Elefante Fragrância do Desejo, que liderava seu secto. Eles respeitavam e amavam o Mahayana. Como o Buda estava prestes a entrar no Nirvana, cada um pegou uma inumerável, incomensurável quantidade de belíssimas flores de lótus e levaram-nas para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, recuaram e postaram-se a um lado. Também, lá estavam reis-leões, tão numerosos quanto as areias de vinte rios-ganjas. O rei rugido do leão liderava seu secto. Eles conferirão de estemor para todos os seres. Ostentando várias flores e frutos, eles vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, recuaram e postaram-se a um lado. Também, lá estavam os reis dos pássaros, tão numerosos quanto as areias de vinte rios-ganjas. Dentro eles estavam ploverso, gansos selvagens, patos mandarim, pavões, gandarvas, carandas, minás, parrots, coquilas, wagtaios, calavincas, jivãs e vacas e todos os tipos de pássaros, todos carregando flores e frutos, vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, recuaram e postaram-se a um lado. Também, lá estavam búfalas, vacas e ovelhas, tão numerosas quanto as areias de vinte rios-ganjas, que vieram ao Buda e ofereceram-lhe um leite maravilhosamente fragrante. Todo aquele leite preencheu as valas e poços do castelo de Kuzinagar. Sua cor, fragrância e sabor eram perfeitos. Isto feito, elas recuaram e postaram-se a um lado. Também, lá estavam sábios dos quatro continentes, tão numerosos quanto as areias de vinte rios-ganjas. Xanthir se liderava o seu secto. Carregando flores, incenso e frutas, eles vieram para onde o Buda Stavolti Ampere, tocaram seus pés com suas cabeças, circundaram-no por três vezes e disseram-lhe, ó honrado pelo mundo, por favor, tenha piedade e aceite nossos últimos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Diante disto, com seus dez e capítulo um, introdução página vinte e um Jus não atendidos, todos os sábios ficaram tristes. Eles recuaram e postaram-se a um lado. Lá estavam presentes todas as abelhas-rainhas do Jambu de Vipa. Som maravilhoso, a rainha das abelhas, liderava seu secto. Trazendo muitas flores, elas vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, circundaram-no uma vez, recuaram e postaram-se a um lado. Naquela ocasião, os monges e monges do Jambu de Vipa estavam todos concentrados juntos, exceto os dois veneráveis, Makasiapa e Ananda. Também, lá estavam os espaços entre os mundos, tão numerosos quanto as areias de inumeráveis exanquias de rios-ganjas, bem como todas as montanhas do Jambu de Vipa, dentre as quais o rei Monte Sumeru que liderava seu secto. Grandiosos eram os adornos das montanhas. Velhas e exuberantes eram as matas e florestas, os ramos e folhas encontravam-se em seu clímax, de tal maneira que ocultavam o sol. Diversas eram as flores maravilhosas que desabrocharam em toda a volta. As nascentes e córregos eram puros, fragrantes e transparentes. Os oreiro-devas, nagas, gandarvas, azuras, garudas, kiminaras, moragas, sábios, mágicos, atores, dançarinos e músicos lotavam o lugar. Todos estes seres celestiais das montanhas e outros vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, recuaram e posta rança a um lado. Além disso, lá estavam presentes os deuses dos quatro grandes oceanos e dos rios, tão numerosos quanto as areias de azanquias de rios-ganjas, os quais possuíam grandes virtudes e feições celestiais. Seus oferecimentos eram duas vezes maiores que aqueles que lhes precede Han. As luzes que emanavam dos corpos daqueles deuses e daqueles dançarinos de máscara eclipsaram tanto a luz do sol e da lua, que eles ficaram ocultos e não mais podiam ser vistos. Flores de champaca foram espalhadas sobre as águas do rio Iránevati. Eles vieram para a Sutra. Mahayana Duma Parinirvana Página 22 Onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, recuaram e postaram-se a um lado. Naquela ocasião, as árvores-sala da floresta de Cusinagar mudaram de cor e pareciam grus, pássaro da família gruidai, brancos. No céu, um salão de sete tesouros apareceu espontaneamente. Neles, podia-se ver uma fina decoração. Havia balaustres em todo o seu redor, com gemas preciosas encrustadas neles. Em meio aos edifícios viam-se córregos e lagos para banho, onde flores de lótus maravilhosas flutuavam. Era como se estivéssemos no Tarakuru, nos jardins do céu Traestrinça. Isso é como as coisas estavam na floresta de árvores-sala, com adornos esplêndidos e maravilhosos. Os devas, espíritos intimamente legados e integrados à natureza, ou seja, aos cinco elementos, asuras e todos os outros testemunharam a cena da entrada do Tathagata no Nirvana, ficando todos profundamente entristecidos e inconsoláveis. Então, os quatro anjos guardiões da Terra e Sacro Devendra disseram uns aos outros, veja, todos os devas, seres humanos e asuras estão em preparativos com a intenção de fazer seus últimos oferecimentos ao Tathagata. Nós, também, faremos o mesmo. Se fizermos nossos oferecimentos finais, não será difícil torná-los perfeitos no Dhanaparamita. Naquela ocasião, os oferecimentos dos quatro anjos guardiões da Terra eram duas vezes maiores que aqueles que lhes precederam. Carregaram em suas mãos todos os tipos de flores como Mandarava, Maamandarava, Kakiruka, Macakiruka, Manjuzaka, Mahamanjuzaka, Santanika, Mazontanika, Amorosa, Minto Amorosa, Samantabhadra, Mazamantabhadra, Tempo, Grande Tempo, Castelo Fragrante, Castelo Minto Fragrante, Alegria, Grande Alegria, Convite ao Desejo, Grande Convite ao Desejo, Fragrância Intoxiante, Grande Fragrância Intoxiante, Toda Fragrante, Minto Grande Fragrante, Folhas Douradas Celestiais, Nagapuspa, Paricitra, Covidara, e também carregando maravilhosas comidas. Eles vieram para onde o Buda se encontrava e tocaram seus pés com suas cabeças. A luz de todos aqueles devas sobrepujou a luz do sol e da lua, tal que eles não podiam ser vistos. Com esses utensílios, eles intencionavam fazer oferecimentos Capítulo 1, Introdução Página 23 ao Buda. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Com seus desejos não atendidos, os devas ficaram tristes e preocupados, recuaram e postaram-se a um lado. Naquela ocasião, Sacro Devendra e os seres do céu Traestrinsa carregaram os vasos de seus oferecimentos, os quais eram duas vezes maiores do que aqueles que lhes precederam. As flores que eles carregaram eram igualmente muito numerosas. A fragrância era maravilhosa, muito agradável de sentir. Eles carregaram o Salão, Hall, da Vitória, o Vajayanta, Palácio de Sacro Devendra, e muitos outros salões menores e vieram para onde o Buda se encontrava. Tocaram seus pés com suas cabeças, e disseram-lhe, ó honrado pelo mundo. Nós amamos profundamente e protegemos o Mahayana. Ó Tathagata, por favor, aceite nossas comidas, oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não as aceitou. Chakra, Indra, líder dos deuses, e todos os devas, com seus desejos não atendidos, ficaram tristes. Eles recuaram e postaram-se a um lado. Os oferecimentos daqueles até o sexto céu aumentavam em tamanho um após o outro. Lá estavam emblemas finamente decorados, estandartes e docéis. Mesmo os menores dos docéis cobriam os quatro continentes, os menores estandartes cobriam os quatro mares, mesmo os menores emblemas alcançavam o céu misvara. Uma brisa suave soprava e uma doce música surgiu. Carregando as mais deliciosas comidas, eles vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, e disseram-lhe, ó honrado pelo mundo, rogamos, ó Tathagata. Tenha piedade e aceite nossos últimos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Com seus desejos não atendidos, todos os devas ficaram atristes. Eles recuaram e postaram-se a um lado. Todos os devas até o mais elevado dos céus estavam reunidos lá. Naquela ocasião, o grande deus Brahma e outros devas emitiram uma luz que resplandeceu sobre os quatro continentes. Para os humanos e devas do mundo dos desejos, as luzes do sol e da lua ficaram obscuras. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 24 Siddhas. Eles tinham emblemas finamente decorados, estandartes e docéis de seda colorida. Mesmo o menor estandarte que pendia do palácio do Brahma vinha até onde estavam as árvores-sala. Eles vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, e disseram-lhe, ó honrado pelo mundo, rogamos, ó Tathagata. Tenha piedade e aceite nossos últimos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Diante disto, os devas, com seus desejos não atendidos, ficaram tristes. Eles recuaram e postaram-se a um lado. Naquela ocasião, Vemacitra, o rei dos azuras, estava presente com inumeráveis grandes aparentados. A luz que resplandeceu, ali, era mais brilhante que aquela do Brahma. Ele tinha emblemas finamente decorados, estandartes e docéis. Mesmo o menor estandarte cobria mil mundos. Carregando deliciosas comidas, eles vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças e disseram-lhe, rogamos, ó Tathagata. Tenha piedade e aceite nossos últimos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Como seus desejos não foram atendidos, todos os azuras ficaram tristes. Eles recuaram e postaram-se a um lado. Naquela ocasião, Marapapleias, Mara, o demônio, do mundo dos desejos com todos os seus demônios aparentados e suas fêmeas domesticadas, com seus inumeráveis acompanhantes, abriram os portões do inferno, aspergiram água pura, e disseram, agora vocês nada têm a fazer. Somente pensem que o Tathagata, o merecedor de ofertas e todo iluminado, participa com alegria, e ofereçam seus últimos oferecimentos. Vocês agora terão uma longa noite de paz. Então, Marapapleias eliminou todas as grandes e pequenas espadas, venenos e dores do inferno. Ele fez a chuva cair e extinguir o fogo ardente. Através do poder do Buda, ele obteve esse estado de espírito. Ele fez todos os seus demônios aparentados abandonarem suas grandes e pequenas espadas, arcos, bestas, armaduras, armas, alabarda, uma combinação de machado e lança, escudos, ganchos, martelos de metal, machados, carros de guerra e laços. Os oferecimentos que eles tinham eram duas capítulo 1, introdução página 25 vezes maiores do que aqueles dos humanos e seres celestiais. Mesmo o menor dos doceis cobria meio milhar de mundos. Eles vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, e disseram-lhe, nós agora amamos e protegemos o Mahayana. Oh honrado pelo mundo! Os homens e mulheres no mundo podem, com a finalidade de fazer oferecimentos, sem medo, seja por motivos de infidelidade, por lucro e outros motivos, aceitar este Mahayana, sejam eles, os motivos, verdadeiros ou não. Então, no sentido de erradicar o medo de tais pessoas, enunciaremos o seguinte Dharani, Taki, Tatara Taki, Hokarei, Makarokarei, Ara, Shara, Tara, Shaka. Nós cantamos esse Dharani para o benefício daqueles que perderam sua coragem, que possam estar sentindo medo, que pregam para outros, que oram para que o Dharma não se extingua, que desejam sobrepujar os Chirtikas, seres deludidos, não budistas, para proteção de si próprios, para proteção do Dharma maravilhoso, e para proteção do Mahayana. Armados com esse Dharani, não temeremos elefantes enfurecidos, ou quando atravessarmos regiões selvagens, terras pantanosas, ou quaisquer lugares ingrimes, não haverá medo da água, fogo, leões, tigres, lobos, ladrões ou reis. Oh honrado pelo mundo! Armados com este Dharani, ninguém terá medo. Nós protegeremos a pessoa que tem este Dharani, e ele ou ela será como a tartaruga que guarda seus seis membros dentro de sua carapaça. Oh honrado pelo mundo! Não dissemos isto apenas para agradar. Na realidade, nós faremos coisas tais que aqueles que estiverem armados com este Dharani aumentarão o seu poder. Nós apenas rogamos, oh Tathagata! Tenha piedade e aceite nossos últimos oferecimentos. Então, o Buda disse a Marapaplyas, eu não aceito o vosso oferecimento. Eu já possuo o vosso Dharani. Isto é para fazer com que todos os seres e as quatro classes de pessoas da sangra descansem em paz. Assim dizendo, o Buda caiu em silêncio e não aceitou os oferecimentos de Marapaplyas. Por três vezes Marapaplyas indagou o Buda para aceitá-los, mas o Buda não o fez. Diante disto, com suas súplicas não atendidas, Marapaplyas ficou triste, recuou e postou-se a um lado. Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 26 Naquela ocasião, lá estava presente uma esvara-raja com seus inumeráveis aparentados e outros devas. Eles carregaram seus vasos de ofirracimentos, os quais eram, de longe, maiores que os de Brahma e Indra, do que aqueles dos anjos guardiões da terra, humanos e devas, os oito seres e não humanos. Os preparativos que Sacro Devendra fiz e Rá pareciam preto contra branco, se tomarmos como comparação o branco do casco do cavalo, e toda sua glória, dos preparativos anteriores, desapareceu. Mesmo os menores dos doceis finamente decorados cobriam três mil grandes sistemas de mil mundos. Carregando seus vasos de oferecimentos, eles vieram para onde o Buda se encontrava, tocaram seus pés com suas cabeças, circundaram-no incontáveis vezes, e disseram-lhe, ó honrado pelo mundo. As coisas desprezíveis que temos conosco são comparáveis aos oferecimentos nos feitos por mosquitos e moscas, ou como um homem atirando uma concha de água no grande oceano, ou como tentar somar uma pequena luz à luz de cem mil sóis, ou como tentar, na primavera e verão, quando há muitas flores, adicionar uma única flor à glória de todas as flores, ou tentar adicionar o esplendor do Monte Sumeru com uma única semente roubada. Como poderia haver qualquer aumento do grande oceano, do brilho dos sóis, de todas as flores ou do Monte Sumeru. Ó honrado pelo mundo, o pouco que carregamos aqui, para lhe oferecer, bem pode ser comparado a isto. Realmente, poderíamos oferecer-lhe incenso, flores, danças de máscaras, estandartes e doceias de três mil grandes sistemas de mil mundos, mas isto ainda não seria digno de imensão. Por que não? Porque você sempre sofreu as dores nos infelizes domínios do inferno, da fome, da ira e da animalidade. Em razão disto, ó honrado pelo mundo, por favor, tenha piedade e, décimo do, aceite nossos oferecimentos. Agora, no leste, havia uma terra búdica, distante tantas terras quanto as areias de incontáveis, inumeráveis exâncias de rios Ganges, chamada tranquila em pensamento e linda no som, e cujo Buda é chamado igual ao vazio, Tathagata, merecedor de ofertas, de conhecimento correto e universal, de lucidez e conduta perfeitas, um bem-aventurado que compreende o mundo, um mestre insuperável, um capítulo 1, introdução página 27, herói justo e destemido, um Buda, um honrado pelo mundo. Naquela ocasião o Buda falou aos seus principais grandes discípulos, vá agora ao mundo no oeste, chamado Sar. Há um Buda naquele mundo chamado Tathagata Shakyamuni, que é merecedor de ofertas, de conhecimento correto e universal, de lucidez e conduta perfeitas, um bem-aventurado que compreende o mundo, um mestre insuperável, um herói justo e destemido, um Buda, um honrado pelo mundo. Logo ele entrará no Parinirvana. Bons homens, levem consigo as comidas fragrantes deste mundo, as mais fragrantes e belas, que trazem a paz. Ofereçam-nas a ele. Tendo feito isto, ele entrará no Parinirvana. Bons homens, além disso, curvem-se diante do Buda, façam-lhe perguntas, e diriam quaisquer dúvidas que vocês tenham. Então, o Bodhisattva amazava do corpo incomensurável, dessa forma, levantou-se do seu lugar, tocou os pés do Buda com sua cabeça, circundou-o por três vezes, acompanhado de inumeráveis exâncias de Bodhisattvas, deixou aquela terra e veio a este mundo sá. Nisto, os três mil grandes sistemas de mil mundos agitaram-se de seis formas, os cabelos daqueles em assembleia, Brahma, Indra, os quatro anjos guardiões da terra, Marapapia e Asimisvara, arrepiaram diante da grande agitação da terra, e suas gargantas e lábios ficaram secos de medo. Eles ficaram tão assustados que tremeram e queriam fugir em todas as direções. Conforme eles olharam para os seus próprios corpos, a sua luz havia se perdido, e a sua aparência divina desaparecera. Então, o Darmarajaputra Manjujir levantou-se e falou àqueles em assembleia, Boa gente! Não tenham medo, não fiquem receosos. Por quê? Ao leste, tão distante quanto as areias de incontáveis, inumeráveis as onkias de rios Ganges, há uma terra chamada tranquila em pensamento e linda no som. O nome do Buda naquela terra é igual ao vazio, merecedor de ofertas, Samyaksan Buda. Ele possui os dez atributos do Buda. Existe um bodhisattva lá, de corpo incomensurável. Acompanhado de inumeráveis bodhisattvas, ele deseja vir aqui e fazer oferecimentos ao Tathagata. Através do poder daquele Buda, seus corpos agora não brilham mais. Assim, alegrem-se e, não temam. Então, aqueles em assembleia viram um grande número de pessoas da Sutra Mahayana do Mapparinirvana Página 28 Quele Buda, a quem eles viam como se fossem seus próprios corpos refletidos, num espelho. Então Manjushri disse àqueles em assembleia, agora vocês veem as pessoas daquele Buda como se vissem o próprio Buda. Através do poder do Buda, vocês podem ver claramente todos os inumeráveis Budas das outras nove terras búdicas. Diante daquilo, as pessoas em assembleia disseram umas às outras, Oh, que dia aflito, que dia aflito. O mundo está vazio. O Tathagata logo entrará no Pari Nirvana. Agora, todas as pessoas viram o Bodhizapa do corpo incomensurável e seu secto. E eles viram que de cada poro da pele daquele Bodhizapa, desabrochava uma grande flor de lótus, cada uma delas contendo 78 cidades-castelo. Nos sentidos transversal e longitudinal, cada castelo correspondia ao castelo do Vaisali. As paredes e fossos dos castelos eram forrados com os sete tesouros. Lá havia avenidas ornamentadas com sete fileiras de árvores tala. As pessoas eram ativas, pacíficas, ricas, e era muito confortável viver naquela terra. Cada castelo era de ouro e de jambunada, jambunada zuvarna. Cada um continha árvores dos sete tesouros. A vegetação era exuberante, e ricas eram as flores e frutos. Uma brisa suave soprava, emitindo um suave som, como de uma música celestial. As pessoas do castelo, ouvindo aqueles sons, sentiam enorme prazer. Os poços eram cheios de uma água maravilhosa. Ela era pura, fragrante e parecia água marinha, berílio azul. Na água, barcos dos sete tesouros podiam ser vistos. As pessoas estavam navegando neles. Eles banhavam-se e divertiam-se. Assim, desfrutavam de um prazer sem fim. Além disso, havia flores de lótus de várias cores tais como a utipala, azul, kumuda, noturna, que floresce ao luar, padma, vermelho, pundarica, branco. Elas eram como grandes rodas vistas no sentido transversal e longitudinal. Acima dos fossos havia muitos jardins. Em cada um deles havia cinco lagos, nos quais se via novamente as tais flores de utipala, kumuda, padma e pundarica, semelhantes a grandes rodas, vistas no sentido transversal e longitudinal. Elas eram fragrantes e agradáveis. A água era pura e suave ao toque. Nela podiam ser vistos ploverso, gansos selvagens e patos mandarim nadando. Havia lá caramanchões de pedras preciosas, cada um dos capítulo 1, introdução página 29, quais perfeitamente quadrados, cobrindo uma área de sete jojanas quadradas. Todas as paredes eram feitas de quatro tesouros, ouro, prata, água marinha e cristalografia. Em toda volta havia janelas, treliças e corrimãos de ouro puro. O chão era coberto de cunçuca, rubi palavrado, sem escrito que significa flores de joias vermelhas anãs do turquestão, em meio a ouro em pó. No palácio havia muitos córregos, nascentes e lagos para banho feitos dos sete tesouros. Cada muralha lateral tinha dezoito degraus de escada de ouro. As plantas, plantain, espécie de bananeira, eram de ouro de jambunada, jambunada zuvarna, e semelhantes aos jardins suspensos do céu trai as trinça. Cada um daqueles castelos acomodava oitenta mil reis e cada rei tinha consigo inumeráveis consortes e governantas. Todos estavam divertindo-se, e eram satisfeitos e felizes. O mesmo aplicava-se às outras pessoas que estavam divertindo-se onde eles viviam. As pessoas não ouviam outro ensinamento que não fosse o insuperável Mahayana. Sobre cada flor estava um trono de leão, sinhazana, com cada um dos pés feito de água marinha, berilho. Em cada assento, estava estendido um tecido branco de seda leve. O tecido era maravilhoso, insuperável em todos os três mundos. Em cada assento, encontrava-se um rei pregando uma raiana para as pessoas. Alguns estavam segurando livros em suas mãos, recitando, e praticando a via. Dessa forma, os sutras Mahayana tornaram-se popularizados. O bodhisattva do corpo incomensurável permitiu que inumeráveis pessoas caminhassem por lá, se satisfizessem e abandonassem os prazeres mundanos. Todos disseram, que dia aflito, que dia aflito. O mundo está vazio. O Tathagata logo entrará no Nirvana. Então, o bodhisattva de corpo incomensurável, seguido por inumeráveis bodhisattvas e com o seu poder divino e maravilhoso, carregou inúmeros e diferentes recipientes de oferecimentos, abarrotados com finas e maravilhosamente fragrantes delícias. Ao sentir a fragrância daquelas comidas, todas as manchas da ilusão se desfizeram. Em razão do poder divino do bodhisattva, as pessoas viram todas aquelas transformações. O tamanho desse bodhisattva de corpo incomensurável era ilimitado. Era como o espaço em si. Com exceção do Buda, ninguém realmente podia ver o tamanho corporal desse bodhisattva. Os oferecimentos desse bodhisattva de corpo incomensurável eram o dobro daqueles que lhes precederam e, assim, eles vieram para onde o Buda se encontrava. Eles tocaram os pés do Buda, juntaram suas mãos, prestaram-lhe homenagem e disseram, ó honrado pelo mundo, por favor, tenha piedade e aceite nossos oferecimentos. O Tathagata, ciente da ocasião, permaneceu em silêncio e não os aceitou. Por três vezes eles indagaram, mas ele não os aceitou. Dessa forma, o bodhisattva de corpo incomensurável e seu séquito recuaram e postaram-se a um lado. O mesmo foi o caso do bodhisattva de corpo incomensurável de todas as terras búdicas ao sul, oeste e norte. Eles carregaram oferecimentos duas vezes maiores que aqueles que lhes precederam. Vieram para onde o Buda se encontrava, recuaram e postaram-se a um lado. Todos procederam dessa maneira. Então, já não restava qualquer espaço na auspiciosa terra da felicidade entre as árvores-sala, dentro de uma área de 32 sojanas quadradas, e que não estivesse repleto de pessoas. Naquela ocasião, todo o espaço ao redor do bodhisattva de corpo incomensurável e seu séquito, que vieram juntos dele dos quatro quadrantes, parecia estar preenchido com pontos do tamanho de um grão de poeira, ou do furo de uma agulha. Todos os grandes bodhisattvas de todas as inumeráveis terras búdicas das dez direções estavam reunidos lá. Além disso, todas as pessoas do Jambudvipa estavam reunidas lá, com exceção da dupla Makasiapa e Ananda, e também de Ajatasatru e seu séquito, serpentes venenosas que atacam pessoas, besouros de excrementos, víboras, escorpiões e as dezesseis espécies de depravados do mal. Os Danavats e Asuras tinham todos abandonado suas intenções malignas e tinham tornado-se de pensamentos compassivos. Assim como pais, mães, velhos e jovens, todas as pessoas dos três mil grandes sistemas de mil mundos juntaram-se e falaram umas às outras com o mesmo sentimento compassivo, exceto os Ikshantikas. Então, através do poder do Buda, os três mil mundos tornaram-se sua vez ao toque. Lá não havia mais montanhas, areia, cascalho, pragas ou capítulo 1, introdução página 31, plantas venenosas, mas tudo estava adornado com vários tesouros como no caso do paraíso ocidental de paz e felicidade do Buda Amitaius. Naquela ocasião, todos os que haviam congregado-se lá viram o incontável número de terras búdicas como se vissem suas formas refletidas num espelho. O mesmo foi o caso de quando eles viram as terras de todos os Budas. A luz que foi emitida da face do Tathagata era composta de cinco currês, e esplandeceu sobre toda a grande congregação, tal que obliterou a luz que vinha do corpo, da Assembleia. Tendo feito isto, ela retornou para o Buda, penetrando-lhe através da sua boca. Então, os seres filistiais e todos aqueles na Assembleia, Azuras e outros, ficaram entorreciosos quando viram a luz do Buda penetrar-lhe através da sua boca. Seus cabelos arrepiaram. Disseram, a luz do Tathagata surgiu, voltou e entrou nele. Isto não é sem razão. Isto indica que o Buda fez o que ele pretendia fazer nas dez direções e, agora, entrará no Nirvana como seu último ato. Este deve ser o que ele tenta sinalizar para nós. O mundo está aflito, o mundo está aflito. Por que é que o honrado pelo mundo abandonou as quatro intenções ilimitadas e não aceitou os oferecimentos tanto de humanos como de seres celestiais? Agora a luz da sabedoria está indo embora para sempre. Agora, o insuperável navio do Dharma está naufragando. Ah, que dor! O mundo está aflito. Eles levantaram suas mãos, bateram em seus peitos, e tristemente choraram e gritaram. Seus membros tremiam, e eles não sabiam como se suportarem. O sangue jorrava de seus corpos e corria sobre o chão. Capítulo 2 Sobre Cunda Página 33 Capítulo 2 Sobre Cunda Parábola da terra fértil Naquela ocasião, encontrava-se presente na Assembleia um monge que era filho de um artesão das fortificações da cidade de Kuzinagar. Cunda era o seu nome. Ele estava lá com seus companheiros, quinze ao todo. No sentido de que o mundo gerasse bons frutos, ele abandonou todos os adornos do corpo, levantou-se e descobriu o seu ombro direito, colocou o seu joelho direito no chão, juntou as palmas das mãos e olhou fixamente para o Buda. Triste e chorosamente, ele tocou os pés do Buda com sua cabeça e disse, Oh honrado pelo mundo! Por favor, tenha piedade, aceite nossos últimos oferecimentos e acuda a inumeráveis seres. Oh honrado pelo mundo! De agora em diante, não temos mais um mestre, nem paz, nem salvação, nem proteção, nenhum lugar para tomar refúgio, e nenhum lugar para onde ir, nos tornaremos pobres e famintos. Seguindo o Tathagata, desejamos obter comida para os dias que virão. Por favor, tenha piedade e aceite nossos humildes oferecimentos e, então, entre no nirvana. Oh honrado pelo mundo! É como no caso de um Ksatraya, Brahmin, vai-se ao Sudraki, sendo pobre, viaja para um país distante. Ele trabalha no campo e ganha uma vaca mestrada. A terra é boa, plana e extensa. Não há pobreza, nem solo arenoso, nem ervas daninhas, nem aridez e nenhuma degradação. É necessário apenas esperar a chuva dos céus. Dizemos vaca a mestrada. Isto pode ser compreendido como as sete ações do corpo e da boca, e a terra boa, plana e extensa pode ser compreendida como sabedoria. Acabar com solo pobre, ervas daninhas, aridez e degradação refere-se à ilusão, a qual devemos acabar com ela. Oh honrado pelo mundo! Agora, temos conosco a vaca mestrada e o bom solo, temos cultivado a terra e acabado com as ervas daninhas. Agora, estou esperando apenas que a doce chuva do Dharma do Tatagata me visite. As quatro castas da pobreza nada mais são que o corpo carnal que possuo. Sou pobre, pois não possuo o soberbo tesouro do Dharma. Rogo que tenha piedade e elimine a nossa pobreza, miséria, e livre-nos. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 34 Bem como a inumeráveis seres, das nossas tristezas e preocupações. Os oferecimentos que faço são insignificantes. Mas, penso que eles satisfarão a Alta Tagata e a Sangha. Agora, não tenho mais mestre, nem paz, e nem refúgio. Por favor, tenha piedade de nós, assim como teve de, Raúla. Oferecimentos de alimentos então, o honrado pelo mundo, o todo iluminado, o mestre insuperável, disse a Kunda, isso é bom, bom de fato. Eu agora arrancarei as raízes da sua pobreza e farei cair sobre o seu campo da vida carnal a insuperável chuva do Dharma, e evocarei o broto do Dharma. Seu desejo agora é obter de minha vida, o corpo, o poder, a paz, e a fala sem impedimentos, eloquência. E eu darei a você a imortalidade, o corpo, o poder, a paz, e a fala sem impedimentos. Por quê? Oh Kunda, nos oferecimentos de alimentos há dois frutos que sabemos não ter distinção. Quais são os dois? Primeiramente, atinge-se o Anutarasamyaksambodhi quando se os recebe, em segundo lugar, entra-se no Nirvana após recebê-los. Eu agora receberei vossos últimos oferecimentos e vos permitirei completar o Danaparamita. Nisto, Kunda disse ao Buda, você diz que não há diferença entre os frutos daqueles oferecimentos. Mas, isto não é assumilação por que não? Porque na primeira instância de recebimento de Dana, a doação por caridade, ainda não se acabou com a ilusão e ele ainda não atingiu o pleno conhecimento. E ele ainda não pode fazer com que os seres desfrutem do Danaparamita. Quanto a esta segunda e última instância do recebimento, a ilusão já se acabou e ele atingiu o pleno conhecimento, podendo levar todos os seres a serem abençoados igualmente com o Danaparamita. Aquele que recebe os oferecimentos em primeira instância ainda é um ser comum, mas o último, em segunda instância, é um ser celestial. Alguém que receba a Dana em primeira instância é aquele com, 1, um corpo alimentado por vários tipos de comida, 2, 1 capítulo 2, sobrecunda a página 35 o corpo de ilusão, 3, um corpo onde ainda há remanescências, como resultado, da ilusão, e 4, um corpo não eterno. Uma pessoa que receba a Dana em segunda instância possui, 1, o corpo da desilusão, 2, o corpo adamantino, incorruptível, 3, o corpo do Dharma, 4, o corpo eterno, e 5, o corpo incomensurável. Como pode alguém dizer que os resultados, os frutos, do Dana recebido nas duas instâncias são unos e não diferentes? A pessoa que recebe Dana em primeira instância é alguém ainda não realizado desde o Dana Paramita até o Prajnaparamita. Ele possui apenas os olhos físicos, com os quais nasceu, mas não o olho búdico, e nem o olho da sabedoria. O caso da pessoa que recebe Dana na segunda instância é aquele de alguém realizado desde o Dana Paramita até o Prajnaparamita, e também desde o olho físico até o olho da sabedoria. Como podemos dizer que os resultados dos dois Dana são os mesmos e que não há diferença? Honrado pelo mundo! No caso da primeira instância, aquele que recebe Dana toma refeições que vão para o seu abdômen e lá são digeridas, ele ganha vida, o corpo carnal, poder, desenvoltura e fala, sem impedimentos. No segundo caso, a pessoa não come, nem digere, e não resulta nas cinco coisas, citadas acima. Como podemos dizer que os resultados dos dois Dana são o mesmo e não diferentes? O Buda disse, ó bom homem! O Tathagata, desde numeráveis, incomensuráveis exanquias de calpas atrás, já não tinha um corpo alimentado por comida e ilusão, e nem tinha um corpo onde houvesse remanescência, como resultado, da ilusão. Ele é o eterno, o corpo do Dharma, e o corpo adamantino. Ó bom homem! Aquele que ainda não viu a Budeidade é chamado corpo de ilusão, o corpo alimentado por vários tipos de comida, e o corpo onde ainda há remanescências como resultado da ilusão. O Bodhisattva, como ele participa da comida, que lhe é oferecida antes da iluminação, adentro samadhi adamantino. Quando aquela comida é digerida, ele vê a Budeidade e atinge o insuperável Bodhi, iluminação. Este é o porquê digo que os resultados dos dois danas são iguais e que eles não são diferentes. O Bodhisattva, Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 36 Naquele momento, subjugue os quatro maras, ilusão, escandas 1, morte e o demônio celestial. Então, ao entrar no nirvana, ele subjugue os quatro maras. Este é o porquê digo que os resultados dos dois danas são iguais e que eles não são diferentes. O Bodhisattva, naquela ocasião, ainda não discorre fluentemente acerca dos doze tipos de sutras budistas, mas ele já é versado neles. Agora, após sua entrada no nirvana, ele fala expansivamente deles para benefício de todos os seres. Este é o porquê digo que os resultados dos dois danas são iguais e que eles não são diferentes. Oh bom homem! O corpo do Tathagata já não participa de comida e bebida a inumeráveis asão que as de calpas. Mas, para o benefício de todos os savacas, ouvintes dos ensinamentos do Buda, digo que tomei o mingau de leite cozido oferecido por Nanda e Nandabala, as duas mulheres pastoras, e que, em seguida, atingiu o insuperável Bodhi. Mas, na realidade, eu não o tomei. Agora, para o benefício das pessoas congregadas aqui, eu aceitarei os vossos oferecimentos. Mas, na realidade, não compartilharei deles. Então, ouvindo que o Buda, honrado pelo mundo, para o benefício das pessoas congregadas lá, aceitarei os últimos oferecimentos de Kunda, eles sentiram-se radiantes e cheios de satisfação, e disseram em louvor, quão maravilhoso, quão maravilhoso! Isto é raro, oh Kunda! Você agora tem o nome, seu nome não servia para nada. Kunda significa compreensão dos maravilhosos significados. Agora você estabeleceu tão grande significado. Você revelou que é verdadeiro, você está em concordância com o significado, e ganhou o seu nome. Este é o porquê de você ser Kunda. Você, agora, nesta vida, ganhará um grande nome, benefícios, virtudes e votos. É raro, oh Kunda, nascer como um humano e alcançar o insuperável benefício que é o mais difícil de encontrar. Um dos cinco agregados que compõem um ser ou indivíduo são os seguintes, 1. A matéria, corporalidade, 2. As sensações, 3. As percepções, 4. As formações mentais, 5. A consciência. Estes cinco agregados abrangem dois grupos, Nama Rupa, que são, o agregado da matéria, o corpo físico, Rupa, que é objetivo, e os agregados mentais, Nama, que são subjetivos e se compõem das sensações, percepções, formações e consciência. Capítulo 2, sobre Kunda, página 37. Isto é bom, oh Kunda. Você é o Dumbara, sobre a qual se diz florescer somente em muito raras ocasiões. É muito raro o aparecimento do Buda no mundo. É também muito difícil encontrar-se com o Buda, obter a fé, e ouvir sermões. É mais difícil ainda conseguir fazer os oferrecimentos finais a ele por ocasião da sua entrada no nirvana e ser bem sucedido nisto. Muito bem, muito bem, oh Kunda. Agora você completou o Dana Paramita. Isto é como no décimo quinto mês do outono, quando a lua está limpa e cheia, quando não há vestígio de nuvens no céu, e todos os seres olham para cima em louvor. O mesmo é o caso com você, para quem olhamos e louvamos. O Buda agora recebe seus últimos oferecimentos e faz completar o Dana Paramita. Oh, muito bem, oh Kunda. Dizemos que você é como a lua cheia, para a qual todas as pessoas olham. Muito bem, oh Kunda. Embora uma nu, a sua mente é do Buda. Oh Kunda. Você é verdadeiramente como o filho do Buda, Raula. Não há diferença. Então, aqueles que lá estavam congregados disseram em versos, embora nascido como humano, você agora reside acima do sexto céu. Eu e todos os outros, portanto, o louvamos e oramos. O mais sagrado dos humanos agora entra no Nirvana. Perdoe-nos e, rapidamente, implore ao Buda para permanecer em vida ainda um longo tempo, para beneficiar inumeráveis seres, para transmitir-lhes o insuperável manado Dharma que louva a sabedoria. Se você não implorar ao Buda, nossa vida não será perfeita. Em razão disto, curvamos-nos ao chão, em homenagem ao mestre insuperável. Em razão disto, Kunda ficou cheio de alegria. Ele ficou como no caso de um humano cujos pais haviam falecido de repente, e que subitamente retornam. Assim é como Kunda se sentia. Ele levantou-se novamente, curvou-se diante do Buda, e disse em versos, Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 38 Sou grato por ter conquistado minha via, é bom que eu tenha nascido como humano. Acabei com a ganância e a ira, estou apartado para sempre dos três maus caminhos. Sou grato por ter ganhado benefícios e me encontrado com a bola de ouro do tesouro, que eu agora me encontre com o mestre e que não tenho medo, mesmo que venha ganhar a vida no reino animal. O Buda é uma Udumbara, por assim dizer, difícil de encontrar, e difícil de ter fé. Uma vez que o tenhamos encontrado e praticado a via, acabamos com as tristezas dos espíritos, pretas, famintos. Além disso, ele subjuga completamente os azuras e outros. É mais fácil balançarmos uma semente de mostarda na ponta de uma agulha do que encontrar a aparição de um Buda neste mundo. O Buda não é manchado pelos caminhos mundanos. Ele é como um lótus, Nenúfar, Lírio d'água, Ninfeia, na água. Estou completamente livre das raízes do mundo secular e atravessei as águas do nascimento e da morte. A erva da Ninh é difícil nascer como humano, mas difícil ainda encontrar o Buda quando ele aparece no mundo. É como no caso de uma tartaruga cega que, em meio ao oceano, consiga acertar o furo de um tronco de madeira flutuante. Eu agora ofereço comida e rogo que alcançarei a insuperável recompensa, que destruirei as amarras da ilusão, e que ela, a ilusão, não será mais forte. Capítulo 2, sobrecunda Página 39 não procuro aqui obter um corpo celestial. Mesmo que o tivesse ganhado, minha mente não estaria satisfeita. O Tata Gata aceita este meu oferecimento. Nada poderia me satisfazer mais. É como no caso de uma erva da Ninh é mal cheirosa, mas que exala uma fragrância de madeira de sândalo. Eu sou aquela erva da Ninh. O Tata Gata aceita meus oferecimentos. Isso é como a fragrância que exala de uma madeira de sândalo. Este é o porquê de estar jubiloso. Agora, nesta vida, estou agraciado com a mais elevada recompensa. Chakra, Brahma e todos os outros venham e façam oferecimentos para mim. Todos os mundos estão profundamente preocupados, uma vez que agora sabem que o Buda entrará no Nirvana. Eles clamam ruidosamente, agora não há mais um mestre no mundo, não despreze todos os seres, veja-os como se visse a um filho único. O Sobúdico e as nuvens de Sansaru Tata Gata, em meio aos monges, fala do soberbo Dharma. Isto pode ser bem comparado ao Monte Sumeru, que permanece não molestado em meio ao grande oceano. A sabedoria do Buda desfaz completamente o desalento dos humanos. É como quando o sol se levanta, todas as nuvens dispersam, e a sua luz resplandece sobre tudo. O Tata Gata acaba completamente com todas as ilusões. Sutra Mahayana Duma Parinirvana na página 40 Isto, A vida mundana, é como frescor quirena quando as nuvens aparecem no céu. Todos os seres amam e choram. Todos se debatem nas águas amargas do nascimento e da morte. Por esta razão, rogo, ó honrado pelo mundo, permaneça vivo por mais tempo e aumente a fé de todos os seres, libertando-os do sofrimento da nascimento e da morte. O Buda disse a Kunda, é assim, é assim, é tudo como você diz. É raro que o Buda apareça no mundo. É como no caso da Udumbara. É tão bem difícil encontrar-se com o Buda e adquirir fé. Está presente no momento da entrada do Buda no Nirvana, para oferecer, lhe comida e, assim, realizar o Dhanaparamita é ainda mais difícil. Ó Kunda, não fique triste agora. Seja grato por ter feito os oferecimentos finais ao Tata Gata agora, e por ter realizado bem o Dhanaparamita. Não indague o Buda sobre permanecer mais tempo em vida. Você agora deve meditar sobre o mundo de todos os Budas. Tudo é não eterno, impermanente. O mesmo ocorre com todas as coisas criadas, suas naturezas e características. Para o benefício de Kunda, ele disse em versos, em todos os mundos, aquilo que nasce deve morrer. A vida parece longa, mas, por natureza, tem de haver um fim. Tudo o que floresce sempre desvanece, encontra, deve partir. O esplendor, clímax, do ser humano não é longo, a exuberância encontra-se com a doença. A vida é devorada pela morte, nada existe eternamente. Todos os reis são soberanos, ninguém pode competir, com eles. Capítulo 2, sobre Kunda página 41 Ainda assim, todos devem perecer, e assim é com a vida. O sofrimento não encontra um fim, e sem um fim a roda gira-gira. Nenhum dos três mundos, da matéria, do espírito e do desejo, é eterno, e tudo o que existe não é feliz. O que existe possui uma natureza e características. Tudo é vazio. Aquilo que é destrutível vem e vai, apreensões e doenças se sucedem, uma segue os passos da outra. O temor de todos os erros e más ações, velhice, doença, morte e o declínio causam preocupações. Todas as coisas não existem para sempre, e elas facilmente acabam. Os ressentimentos as atacam, todos, os ressentimentos, estão cheios de ilusão, como no caso do bicho da seda e do casulo. Ninguém que tenha sabedoria encontra prazer num lugar como este. Este corpo carnal é onde o sofrimento se instala. Tudo é impuro, como tumores, carbunculos, furúnculos e semelhantes. Nenhuma razão está por baixo. E o mesmo se aplica àqueles, seres, celestiais sentados acima. Todos os desejos não terminam. Assim, eu não me apego. Descartados os desejos, medite bem, atinge-se o Dharma maravilhoso, e aquele que, definitivamente, eliminou o ser, existência sansarica, pode hoje ganhar o Nirvana. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 42 Eu transpassei para a outra margem do ser, e permaneço acima de todas as tristezas. Assim, eu colho este soberba astase. Então, Kunda disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. É assim, é assim. É tudo como você, o sagrado, diz. A sabedoria que possuo é desprezível e de baixo grau. Sou como um mosquito ou mosca. Como pusso do oeste contemplar as profundezas do Nirvana do Tathagata. Ó honrado pelo mundo. Agora sou como qualquer naga ou elefante de um Bodhisattva Mazatva que cortou os vínculos da ilusão. Sou como Dharmarajaputra Manjushri. Ó honrado pelo mundo. É como alguém que entra para a ordem, dos monges, ainda minto jovem. Embora mantenha os preceitos, aquela pessoa ainda é apenas da classe ordinária de monges. Eu, também, sou como aquela pessoa. Devido ao poder do Buda e dos Bodhisattvas, sou agora um dos numerosos sectos de tais grandes Bodhisattvas. Este é o porquê de ter implorado ao Tathagata para permanecer por mais longo tempo em vida e não entrar no Nirvana. Isto é semelhante a um homem faminto e ferido que nada mais tem para expelir. Eu somente rogo que esse será o caso com honrado pelo mundo, e que ele permanecerá por mais longo tempo em vida e não entrará no Nirvana. Então, Dharma Rajaputra Manjushri disse a Kunda, ó Kunda. Agora, não fale dessa forma implorando ao Tathagata para permanecer por mais tempo em vida e não entrar no Parinirvana, como no caso do faminto que nada mais tem a expelir. Isto não pode ser. Agora você deveria ver a natureza e características de todas as coisas. Vendo as coisas assim, você ganhará o Samadhi do todo vazio. Se você deseja atingir o Dharma maravilhoso, haja sim. Kunda indagou, ó Manjushri. O Tathagata é o mais sagrado e o mais elevado de todos os céus e terra. O Tathagata como tal, poderia ser alguém que é criado. Se ele é alguém criado, ele não poderia ser diferente da existência Sansarika. Espuma, por exemplo, forma-se rapidamente e se desfaz rapidamente, as idas e vindas, de todas as coisas. Capítulo 2, sobre Kunda Página 43 São como o Diru de uma roda. Tudo o que é criado, é assimilação. Eu ouço que os devas têm a vida mais longa. O honrado pelo mundo é o céu dos céus. Como ele poderia ter uma vida tão curta a ponto de não atingir os cem anos? O chefe da aldeia é soberano no poder, e através disso ele pode atender ao povo. Mas, quando as virtudes o abandonam, ele torna-se pobre e medíocre. Então, ele será visto de cima para baixo, será chicoteado e o farão trabalhar para os outros. Por quê? Porque seu poder acabou. O mesmo é o caso com o honrado pelo mundo. Ele é como todas as coisas compostas. Se ele é igual a todas as coisas compostas, ele não pode ser o céu dos céus. Por que não? Porque todas as coisas são existências que devem sofrer pelo nascimento e pela morte. Portanto, Omanjujri, não coloque o Tathagata no mesmo nível de todas aquelas coisas que são compostas. E mais, Omanjujri, você pensa isto, de fato, e fala assim? Ou é algo que você conhece, e diz que o Tathagata está no mesmo nível de todas aquelas coisas compostas? Se o Tathagata está no mesmo nível de todas as coisas compostas, não podemos chamá-la de céu dos céus ou de soberano rei do Dharma dos três mundos. Por exemplo, um rei pode ser um homem de grande força. Seu poder é igual ao daquele de mil pessoas e ninguém pode vencê-lo. Assim, esta pessoa é chamada como aquele que possui o poder de um milhar de pessoas. Por tais qualidades ele é adorado. Assim, lhe é conferida uma distinção lisonjeira, juntamente com o feudo. Feudos e recompensas fluem para ele abundantemente. Esta pessoa é chamada como aquele cujo poder é igual ao de um milhar de pessoas. Ele não é exatamente igual a mil pessoas. Mas, o que ele faz vale muito. Por essa razão dizemos que ele é igual a um milhar de pessoas. O mesmo é o caso do Tata Gata. Ele subjuga as ilusões de Mara, o Mara dos cinco gregados, o Mara do, sexto, céu, e o Mara da morte. Este é o porquê de lhe chamamos de o mais honrado dos três mundos. Isso é como no caso de um homem cujo poder se iguala ao de mil pessoas. Dessa forma, ele é dotado de várias, incontáveis virtudes verdadeiras. Este é o porquê de lhe chamarmos Tata Gata, merecedor de ofertas e todo iluminado. Oh Manu Jujri. Você não deve presumir, imaginar e falar acerca daquilo que pertence ao mundo do Tata Gata como sendo igual àquilo que é composto. Por exemplo, um homem Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 44 Muito rico gera um filho, e um álgore, adivinho, vaticina que essa criança não irá sobreviver. Os pais ouvem isto e sabem que a criança não será capaz de herdar o patrimônio da família, e olham sobre aquela criança como se fosse sobre a relva. Ora, uma pessoa que viveu brivelmente não é muito respeitada por samanas, bramins, homens, mulheres e pessoas em geral, grandes ou pequenas. Se o Tata Gata é colocado no mesmo nível daqueles que são compostos, ele não pode ser respeitado por todo o mundo, seres humanos ou celestiais. O que o Tata Gata fala acerca disso é que não muda e não é diferente. Isto é o verdadeiro Dharma. Não há ninguém que o receba. Por isso, Oh Manu Jujri, Não diga que o Tata Gata é o mesmo que qualquer coisa composta. E mais, Oh Manu Jujri. É como no caso de uma mulher pobre que não tem uma casa para morar e ninguém para cuidar dela. Além disso, ela está muito doente e faminta. Então, ela vagueia, implora por comida, fica na casa dos outros, e dá à luz uma criança. O dono da casa põe para fora. Segurando a sua criança, ela decide ir para o estrangeiro. No caminho, ela depara com uma grande tempestade, e o frio lhe a cometi. Mosquitos, moscas, abelhas e insetos venenosos atacam-lhe ruidoçamente. Ela carrega a sua criança e deseja atravessar o Ganges. A correnteza é forte, mas ela segura a criança e não a deixa escapar do domínio dela. Ambos, a mãe e a criança morrem. Esta mulher, em razão da sua ação compassiva, após a sua morte, nasce no céu Brahma. Oh manjuri! Qualquer bom homem que deseje guardar o Dharma maravilhoso e não deve dizer, o Tata Gata é como todas as coisas ou ele não é assim. Essa pessoa deveria somente reprovar o seu próprio ego e pensar, sou um ignorante, não possuo os olhos da sabedoria. A CIDADE NO BRASIL